Português BR Português BR Português BR Português BR Português BR Superterra O nosso lar Prosperidade Liberdade E aí? Olá! Democracia Nosso estilo de vida Oi! Mas a liberdade tem seu custo Não! Bendita liberdade! Não! A cena é familiar? Coisas assim estão acontecendo em toda a galáxia agora mesmo. Você pode ser o próximo. A não ser que você tome a decisão mais importante da sua vida. Prove que você tem a força e a coragem para ser livre. Junte-se aos Helldivers. Faça parte de uma força da paz de elite! Veja novas e exóticas formas de vida. E espalhe a democracia gerenciada por toda a galáxia. Torne-se um herói! Torne-se uma lenda! Torne-se um Helldiver! Torne-se um herói! Vai virar Helldiver mesmo! Desembarque próximo! Próximo recruta preparar para descer! Libertar a galáxia! Esmagar os insetos! O sonho de toda criança! Boa sorte por lá! A gente se vê nas linhas de frente! Agora você está por conta própria, recruta! Use o mapa para se localizar no centro de treinamento! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?